Em 1984, quando comecei a treinar, assisti o primeiro campeonato, eu lembro, eu estava sentado lá atrás, ele está lá em cima, eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Sabe, quando era magrelo? Eu comecei a treinar, Renato, porque minha ex-mulher, nessa época, engravidou. Estava com 22 anos. Eu comecei a treinar tarde. Comecei a treinar com 23 anos? 23 anos. Então, a minha mulher, ela engravidou, e eu pesava 56 quilos. Nossa, era muito magro. Eu tinha braço, 27 de braço. Eu lembro até hoje, 27 de braço. Então, eu era um rato. Eu apanhava na escola. Todo mundo entrava, quem é mais fraco é esse aqui, então ele vai apanhar. Pulem para mim, um dia eu falei, não, eu não quero mais isso, não. Então, eu entrei na academia exatamente por causa disso. Eu falei, pô, a minha mulher está grávida. Enquanto o meu filho cresce, ele vai olhar para mim e eu falei, esse meu pai, porra, é um frango desse jeito. Não tem nada a ver, nem mais, pô, na sua cabeça vai dar tudo. Sim. Então, por isso, na verdade, eu comecei a treinar. Exatamente porque eu sempre fui aqui. Em quantos anos você participou da sua primeira competição? Depois, quatro anos. Nossa, foi rápido. Depois, quatro anos. E quantos, em oito anos de treino, você chegou a ser campeão mundial? Sim. Meu Deus, com oito anos de treino, eu quero ser campeão mundial, cara. Eu acho que eu levei uns 10, 11 anos para estrear. Caramba, pessoal. Depois, quatro anos eu competi. Já comecei a ganhar tudo na Áustria, né? Fui em 88, campeão nacional, campeão estadual. Ainda assim, fui. Quantos filhos você tem mesmo? Eu acho que dois. Eles moram aqui ou moram fora? Eu tenho um filho, no primeiro casamento com o austríaco. Quando você tinha 23 anos? Isso. É o Dominique. Ele mora na Alemanha, mora em Belém. Ele tem quase 40 já. 37. 37. Ele trabalha na área? Não. Ele, marketing, não tem nada, mas treina. Treina magrelo, mas ele treina. Mas ele treina. Treina. Tem a Maíra. Maíra é como a brasileira que me trouxe para cá. Ela tem 27 anos. Porque o que aconteceu? Eu veio no dia 25 de dezembro. Certo. Depois do Natal, eu peguei avião e vim para cá. Primeira coisa, já fomos para a praia. Eu nasci a pequena, eu estava na Audi. Eu estava com 100 quilos. Eu pesava 100 quilos. Então, eu falei, testosterona alta. Eu falei, não vai dar nada, né? Fomos para a praia. Nem era minha mulher, eu conheci ela, namorada, engravidou. Então, minha filha tem 27 anos. A Maíra. Mora no Brasil? Morava. Ela nasceu aqui. Agora, ela mora em Milão. Ela está aqui, na segunda-feira, ela chegou para visitar. Eu vou trazê-la para cá semana que vem, porque ela está com a mamãe dela. Essa semana, semana que vem, ela está comigo. Então, ela tem 27 anos. Ela é brasileira. Coisa mais linda que você assiste. Você vai ver. Você vai ver ela, tá? Eu vou até colocar um turbão em cima dela, porque os homens vão ficar loucos. Porque, mina, essa mulher é uma mestiça. Entra brasileira e brasileira japonesa. Então, minha filha é uma mais mestiça ainda. Uma mistura de austríaco com Brasil e Japão. Imagina, né? Imagina. Se você conseguir pegar até o Instagram. Não, não pega Instagram. Não, não pega não, mestre. Não, não faz isso. Mas você pode pegar uma foto. Não, mas só mostra a foto, Mori. Sim, só mostra. Dá ruim, mestre. Ela vai ganhar 5 mil seguidores. Rápido. Então, eu tenho esses dois filhos. A Maíra e o Dominique. E o Dominique faz tempo que você não vê. Faz tempo. E o Maíra também. A Maíra foi para Milão quase 3 anos atrás. Eu não vi ela 3 anos. 3 anos. Eu ia perguntar como que está o Instagram dela. Deixa eu ver se... Os caras estão perguntando se é casada. Hoje não. Hoje não estou casada. Eu moro na Maíra. Não, os caras estão perguntando se é tua filha casada. Não. Nem vou casar, tá? Ela não vai casar, não. E o Dominique, ele... Você consegue falar com ele? Sim, sempre falo com ele. Ele sempre vem para cá. Ele não fala português. Ó, ele já veio tantas vezes para cá, ele fala português. Mentira. Sabe? Ele entende todo. Ele fala português, cara. Todo ano, quando ele era pequeno, com 8 anos de idade, quando eu me separei, eu já trouxe ele para cá. Todo ano, ele veio, passou o Natal, o Ano Novo comigo. Então, nessa aí... Quando criança é muito fácil aprender uma língua. Que legal, Mestre. Que legal.